A vacinação contra a meningite busca menores de 11 anos com dose em atraso. A nova chance para colocar a imunização em dia segue até dezembro deste ano. A meningite é uma doença séria e que pode ser contagiosa. Em casos mais graves, pode levar à morte. A meningite, ela na verdade é uma inflamação de uma capa que tem no extremo central. Então o cérebro e a medula tem uma capa e a inflamação dessa capa, que é chamada de meningite, as meninges são três na verdade, leva a meningite. Então o que acontece? Se configura como uma infecção no sistema nervoso central. E o sistema nervoso central é o órgão que coordena o nosso corpo na verdade. Então uma infecção nesse órgão, é um órgão nobre, é algo sério que se não levar a óbito, pode levar a sequelas graves. A boa notícia é que as principais vacinas que combatem a meningite são disponibilizadas pelo SUS e podem ser recebidas nas unidades básicas de saúde. Isso vale para todas as crianças com até 5 anos de idade. Os pais ou responsáveis devem ficar atentos. Pelo SUS a gente tem quatro tipos de vacinas contra meningite, porque são vários tipos de meningite. Então nós temos meningites bacterianas, virais, meningites até autoimunes, que o próprio corpo inflama a meningite. A vacina é extremamente segura, as reações vacinais são muito pobres, é no máximo uma febrezinha. E o retorno, ou seja, a proteção contra a doença é algo que realmente vale muito a pena. É muito importante manter o cartão de vacinação sempre atualizado. Isso vale para todos. E os profissionais das unidades básicas de saúde podem ajudar nessa tarefa. Os nossos colegas, principalmente da sala de vacina, eles são treinados e são capacitados e sofrem reciclagem, porque o calendário vacinal muda também, sobre a identificação de vacinas atrasadas e a inoculação dessas vacinas para a gente ter o maior número de pessoas protegidas contra essas doenças, porque até mesmo o custo que a gente tem em tratamento dessa doença, e não só o custo financeiro, mas o custo de uma vida humana, é infinitamente maior do que a da vacinação e da prevenção. Obrigado. Obrigado.